Meu bem Por que te chamo, você não vem? Eu lhe chamo tantas vezes E não quer me entender Venha me fazer tarinho Aleviar meu sofrer Meu bem Que você tem Por que te chamo, você não vem? Meu bem Que você tem Por que te chamo, você não vem? Meu bem Que você tem Por que te chamo, você não vem? Meu bem Que você tem Por que te chamo, você não vem? Meu bem Que você tem De eu viver sofrendo assim Eu lhe chamo tantas vezes E não tem pena de mim Meu bem, que você tem Por que te chamo, você não vem? Meu bem, que você tem Por que te chamo, você não vem? Por que te chamo, você não vem?